Toda semente é um anseio de frutificar E todo fruto é uma forma da genticidade Estimados membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil Irmãos, irmãs em Cristo Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão, para a irmã Essa frase é de uma canção conhecida no mundo ecumênico brasileiro Podemos usá-la para expressar algo acerca do significado Da campanha nacional de ofertas para a missão da nossa Igreja A campanha vai e vem pode ser comparada ao ato de colocar uma semente na terra Plantada para o irmão, para a irmã Jesus sabia da força desta comparação Com linguagem simples e pé no chão Ele comparou o reino de Deus ao ato de semear Em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 5 Quem semeia sabe que possivelmente nem todas as sementes resultarão no fruto esperado Mas não se pode deixar de semear Essa é a nossa tarefa como Igreja, como povo de Deus Tendo sempre diante dos olhos a mensagem do Evangelho A esperança sempre é que a semente gere o seu fruto em abundância Seja na qualidade de alimento para o corpo Seja na qualidade de alimento para o espírito Semente lançada à terra se transforma Tendo vida em si, a semente traz novidade no seu fruto Não é diferente com palavras e gestos de amor, solidariedade, justiça e paz Somos convidados a crer nisto Não é sem razão que se diz popularmente Gentileza gera gentileza Quando se oferta algo para alguém conhecido E quem sabe, importante Essa oferta pode ser entendida como um semear em benefício próprio Sabemos que isso é bem mais comum do que deveria No entanto, quando se oferta motivado por uma causa Sem mesmo conhecer o rosto das pessoas beneficiadas E sem usufruir pessoalmente dos frutos Bem, isso é um testemunho para além do óbvio A campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem 2013 Está estreitamente vinculada ao tema da ISLB Eu vivo como unidade Ser, participar, testemunhar Nesse sentido, podemos afirmar que A Vai e Vem revela um jeito de ser igreja Envolver-se com a Vai e Vem é um modo de participar Ofertar é semelhante ao ato de colocar uma semente na terra É uma forma de testemunhar Ofertar para a campanha Vai e Vem É testemunhar comunhão com o povo de Deus na ISLB Para além de fronteiras geográficas É testemunhar gratidão Expressando alegria pelo que se tem recebido É testemunhar a esperança de que as ofertas redundem em frutos para projetos e pessoas em outros lugares É testemunhar a fé em Deus Sinalizando concretamente a atitude de carregar as cargas uns dos outros Gálatas capítulo 6, versículo 2 Enfim, é uma forma de testemunhar desprendimento Pois é plantar para o irmão, para a irmã, para a comunidade Palavras de irmãos e irmãs de Rurópolis, no Pará, confirmam isso Eles escreveram Por mais distantes que vivamos daqueles que nos auxiliaram Nem por isso deixamos de nos sentir parte do corpo maior da igreja Que se importa conosco e luta ao nosso lado Na árdua e nobre tarefa de dar testemunho do amor de Cristo A todas as pessoas em todos os lugares deste mundo Participe conosco, viva a comunidade E semeie o testemunho do amor e da solidariedade Por meio da sua oferta de gratidão Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe a colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra, não será em vão